Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o João, sejam muito bem-vindos ao canal da Light Designer. Hoje a gente vai ensinar você a como instalar o software do MA3D. Isso vai possibilitar que você consiga usar o MA on PC junto com o MA3D. E assim você consegue fazer o 3D dos seus palcos, consegue visualizar seus kills, consegue montar todo aquele cenário 3D. Fechou? Esse software é gratuito, então é bem fácil de instalar. É só a gente ir no site do MA e fazer o passo a passo bem parecido com o do One PC. Se você não viu esse vídeo, está aqui em algum lugar no nosso canal. Corre e assiste que é bem legal. Fechou? Valeu! Para esse vídeo aqui você vai precisar do seu computador, vai vir na plataforma que você usa e vai entrar no Google. Feito isso você vai vir no site da MA Lighting, que você já viu como é que chega até aqui. Vou deixar ele em português, sempre traduzido, para ficar mais fácil. A gente vai fazer o download, né? Então a gente vai vir aqui em transferências ou download, se tiver em inglês aí, está download. Se tiver em português, está em transferências. Como a gente já baixou o software da MA2, a gente vai baixar o 3D da MA2, para ficar mais fácil a comunicação. A gente vai vir aqui na aba de softwares e vamos procurar aqui o MA3D. Ó, software 3D MA 3.9.60.18. Lembrando que tem que ser na mesma versão, tá? O One PC e o 3D tem que ser na mesma versão. Então, você vai dar um clique, aceitar e baixar. Bora. Está baixando aqui, bem rápido, bem fácil, bem maneiro. Lembrando que esse software aqui vai possibilitar que você faça todos os seus palcos aí em 3D. Está bem maneiro para a sua produção do seu evento. Fechou? Já carregou aqui, certo? Vou clicar aqui e vou clicar em abrir. Ele já vai aparecer essa aba aqui para mim. Vou clicar em Next. Vou aqui, vou instalar. Ele já está instalando. É bem rápido. Aí eu falo que é bem rápido e ele dá uma travadinha dessa. Normal, viu? Às vezes ele dá uma travadinha mesmo. Finalizou aqui. Vou clicar em Finish. Ele já vai aparecer aqui para mim aqui na tela. Dando um duplo clique, ele já vai abrir. É muito simples, né? Muito fácil mesmo. Bem tranquilo. Depois a gente vai ensinar o passo a passo para fazer as configurações. O vídeo de hoje foi bem fácil, bem tranquilo. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te abençoado de alguma forma. É um vídeo bem fácil, bem prático. Uma mão na roda. Quando você aprende a dominar o software, tanto da EMA quanto do 3D, fica muito mais fácil para você fazer seus palcos, seus eventos. Te ajuda demais. Fechou? Espero que tenha te ajudado. É nóis. Falou. Valeu. Até a próxima.